Olá, vamos abrir hoje a edição de 2024. Classique de 2024. É interessante essa série, porque é fabricado apenas um canivete por ano. Esse aqui é o desse ano. O que esse canivete tem de mais? O preço. O que ele tem de mais é o preço, uma cor diferenciada a cada ano e você vai identificar o ano pela cor, e basicamente mais nada. Mas, para quem coleciona, torna-se cada vez mais interessante, mais divertido, você chegar e ir juntando, ano a ano, as cores. Como vocês podem ver, algumas peças mais interessantes do que outras. algumas colorações, que vocês podem ver aqui. Óbvio que a coleção não está completa. É uma coleção incompleta. Mas, infelizmente, me faltou um modelo. Apesar de eu ter conseguido dois de um ano difícil, mais, me faltou de 2015. Mas isso é normal. Eu também estava fazendo com os modelos da Pioneer. Só que a Vitorinox encerrou o Pioneer em 2020. Foi o último Pioneer que saiu. Aí, depois disso, ela mudou para aquele, se eu não me engano, é o Pioneer X, que é o que tem a tesoura. E aí eu perdi o interesse. Mas, eu estou mostrando para vocês algumas peças, que são cada uma de um ano. Começou em 2015, com azul escuro. 2016, com essa cor. 17, por um acaso eu consegui 2. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, para o Classic, valeu a pena. Foi interessante. Mas, os outros, o Cadete, desapareceu também. O último ano dele foi em 2020, se eu não me engano. Porque eles entraram posteriormente, se eu não me engano. Vou te dizer já. Esse aqui é. Isso mesmo. 2020 foi o último ano do Cadete. E o último ano também do Pioneer. Aí entra aquele Pioneer X. E no lugar do Cadete, entrou o ProHunter. E o ProHunter está aí a todos os anos, desde então. Então, vou... Mas isso eu vou mostrar num outro vídeo. Não vou mostrar nesse vídeo de hoje. Porque eu quero organizar essa bagunça que está aqui. Porque eu até hoje não fiz um vídeo mais interessante a respeito desses canivetes de tamanho maior, dos 136, como eles chamam. São canivetes que eu acho bastante interessantes. Mas, eu tenho minhas ressalvas entre o canivete e a faca. Muitas vezes eu prefiro uma faca do que um canivete, se eu estivesse usando ele no mato. Mas não é essa questão mais a minha situação. E eu espero que tenham apreciado. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. E eu Obrigado.